Ae galera, para quem gosta dos peixes cascudos, olha aí, olha pequenininho aí, pequenininho, só aqui fazendo bagunça aqui nas minhas massas, comendo minhas massas aqui, sem vergonha, esse é um mini helicóptero, ae galerinha, é nóis, tamo junto, curta, compartilha e se inscreva, ajuda o nosso canal aí pro pessoal, tamo junto, é nóis.